Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes eu quero falar da Stealth Controles. Se você está afim de comprar um novo controle aí de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox, eu te garanto que a melhor opção para você é um controle personalizado da Stealth. O site dele está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom VAGABS, além de você ganhar um desconto na compra do seu produto, você também dá uma força aqui para o canal, beleza? Dá uma conferida lá, manos, tem alguns modelos muito lindos, eu garanto que tu não vai se arrepender. Enfim, para começar eu quero falar da loja, porque ontem à noite foi lançado a skin da Coralina, que sinceramente, manos, achei muito bonita, tá ligado? Tem um pacotão dela ali pelo preço de 1.800 e-bucks, né? Tá aí o aviso, né? Porque eu sei que muita gente quando foi vazado, né? Tá afim de comprar ela, né? Aproveita enquanto ela está disponível. E já aproveitando aqui o assunto da loja, foi vazado pelos leakers, que a skin do Miles Morales e do Spider-Man 2099 vão estar chegando na terça-feira, tá? E não vai ser terça-feira de noite, pelo que eles falaram, vai ser terça-feira de manhã. Então, fique esperto, né? Dia 23, né? As skins já vão estar chegando. Como já falei, se você tá afim de comprar o Miles, né? Junto ali no pacotão dele com o Spider-Man 2099, faça lá o evento do Miles, né? Que você consegue lá o gesto com a picareta e com certeza o pacote vai ter um belo de um desconto, né? Então tá aí o aviso, terça-feira de manhã, perto do meio-dia, né? As skins vão estar chegando. E só pra fechar aqui o assunto da loja, uma parada também bem interessante que eu separei aqui, é com relação ao gesto pode rir. Esse gesto, né? Que é bem famoso, bem controverso, inclusive, na comunidade, completou recentemente um ano sem voltar na loja. A gente pode ver, né? Que dia 19 de maio de 2022 foi a última vez que o item apareceu na loja pra galera poder comprar. Mas aí você me pergunta, tá? E por que que tu tá falando desses gestos? Tem muitos outros itens que não voltam há mais tempo na loja? Então, é justamente porque esse gesto pode rir. Eu acho que é o gesto mais controverso que tem, né? É mais polêmico aí na comunidade desde quando foi lançado, né? Eu coloquei facilmente entre os top 3 gestos que a galera mais comprou, inclusive. E eu sei que muita gente quer comprar esse gesto, tá ligado? Não teve chance de comprar nesse último ano, tá esperando voltar. A gente não sabe quando vai voltar de novo. A Epic Games já colocou muitos itens de volta na loja só depois de 2, 3 anos. Será que vai fazer a mesma coisa com esse gesto? Eu acho difícil. A gente pode ver lá embaixo, né? Que o item apareceu 39 vezes na loja. Não é pouca coisa, tá rapaziada? Apareceu muitas vezes porque a Epic Games sabe que a galera compra. É um gesto, né? Que realmente vende bastante. E todo mundo meio que compra, às vezes não é nem porque gosta do gesto. Mas é aquele efeito bola de neve, né? Todo mundo já morreu por alguém que meteu esse gesto depois. Aí você vai lá ficar com raiva, compra o gesto, né? E faz a mesma coisa e assim por diante. É o efeito bola de neve, né? Que esse gesto aí girou na comunidade, né? Muita gente ama, muita gente odeia ele. Por isso que eu falei. Ele é bem controverso aí, né? Mas enfim, se você tá esperando a volta, né? Infelizmente, não temos a data, né? Completou recentemente um ano, né? Foi o tempo mais longo que esse gesto fosse aparecer. Eu espero que a Epic Games não fique, tipo, colocando ele mais tempo aí sem voltar. Porque realmente eu vi que tem muita gente querendo comprar. Enfim, né? Se tiver alguma informação, né? Claro, da volta. Eu já comentei com vocês, né? Que a loja já meio que foi vazada até o dia 11 de junho. E esse gesto não está previsto pra voltar. Até o próximo mês. Então, né? Quem sabe só depois disso. Mas enfim, né? Tá aí esse aviso. E bom, outra coisa, mano, que eu também separei aqui. É com relação à novidade nas skins. Nessa última atualização, foi vazado essas 10 skins, né? De colegial. Que vão ser skins personalizadas, né? Já falei aqui no canal. Você vai poder mudar ali a cor do traje, né? Vai poder mudar ali o tênis, a calça, né? Cabelo e tudo. Mas uma parada que chamou muito a atenção. É que a gente vai poder modificar também o design da skin, vou dizer assim. A gente pode ver, né? Que nesse exemplo, que essa skin feminina, né? Ela, como todas as outras, do mesmo conjunto. Você vai poder escolher entre a versão normal, vou dizer assim, né? Que é do lado esquerdo. Que é sem o contorno, sem nada, tá ligado? A versão de skin normal do Fortnite. No meio, é skin com o contorno. E do lado direito, é skin no design de anime com o contorno, né? Que a galera chama de Cell Shade, né? Mas enfim, né? Falar contorno é um pouco mais fácil de vocês entenderem. De qualquer maneira, eu gostei bastante disso. Uma coisa que eu vinha comentando, a galera também vinha falando, desde o início, né? Quando chegaram essas skins de anime, que a Epic Games poderia lançar skins com essa customização. Da gente poder tirar, colocar, né? E tudo mais. Rolou aquele bug lá do Naruto, um tempo atrás. Não sei se vocês vão lembrar, que as skins ficaram sem o contorno. E a galera gostou bastante, né? Muita gente até preferiu mais isso, né? Do que o estilo normal. Então, desde então, a galera vem falando muito disso. A Epic Games, né? Atendendo os pedidos, as sugestões da comunidade. E colocando nessas futuras skins. Lembrando que esse conjunto vai chegar na loja no início do mês que vem, tá? Tá previsto até o dia 4 de junho as skins serem lançadas. Então, se você curtiu, né? Prepare os debugs. Cada personagem é 1.500. E é tipo, é justo, tá ligado? Ter esse preço aí. Porque além de toda a customização no traje, como eu falei antes. Vai ter essa mudança no design, né? São as primeiras skins com essa novidade. Eu espero que a Epic Games, né? Possa fazer isso, nem mais skins aí pra frente. Muita gente, inclusive, falando que isso poderia chegar, né? Pra as skins de anime, que já chegaram, né? Tipo ali, Dragon Ball, Naruto. A gente poderia mudar isso aí também. Mas eu acho difícil, né? Fazer pras skins que já foram lançadas. Quem sabe, né? Outras ainda que vão chegar podem ter isso aí. Mas enfim, né? Comenta a sua opinião também. Se você gostou dessa novidade, tanto que nem eu. E eu vi, né? Que realmente muita gente gostou disso. Afinal, né? É só a opção de customização. Se você não gosta de contorno, você não coloca. Se você gosta, você coloca. Então, eu acho que não tem como não agradar a galera, tá ligado? Essa novidade. Mas enfim, né? Pode comentar aí a sua opinião também. E pra finalizar, mano, só falando então, né? Do evento Batalhas Conectadas, que hoje já está no dia 4. E a missão de hoje, você ganha um ponto a cada 100 de dano crítico. Dano crítico é basicamente Headshot, beleza? Lembrando que essas missões, né? Você pode fazer basicamente só no modo Battle Royale Construção Zero. O modo Crypto Mutual não conta. Então, caso, né? Você não fez ainda ali nos 40 pontos do evento pra pegar a picareta, né? E o gesto aí do conjunto do Miles, tá aí. Então, né? Hoje já é um dos últimos dias do evento para você estar completando. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito. E agora eu vou estar colocando um vídeo pra vocês darem uma olhada no gesto, né? Que você consegue aí no modo Rankeado. Sabe aquele gesto que mostra a cor, né? Do seu Rank? Então, né? Muita gente tá com essa dúvida, né? Como que vai ser o gesto? Tipo, como é que vai ser as cores dos Ranks? E já foi avalado pra gente, né? Todos os Ranks, né? Então, né? Caso você atingir, olhem só como é que vai ficar, né? Vou ficando por aqui, né? Como eu falei, se você gostou, o likezão me ajuda muito. Valeu, falouz e fiquem agora com o vídeo. E eu fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.